Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera, hoje eu tenho muita coisa pra comentar com vocês. A gente vai tá falando aí de Diamante Royale, vai tá falando de Ouro Royale, atualização, então assiste do final pra não perder nenhuma dessas novidades que tão muito top. Vamos começar falando sobre o Sorte Royales, que é o tema principal desse vídeo. A gente vai tá falando aí um pouco sobre Diamante Royale e o Ouro Royale eu vou tá mostrando os dois pra vocês. A atualização tá bem perto de tá acontecendo, né? A gente vai ter ela aí mais ou menos na metade de fevereiro. Eu vou tá mostrando pra vocês agora a data precisa e vai ser uma atualização de conteúdo. Vai trazer muito conteúdo aí pro jogo e a gente vai ter evento Dia dos Namorados, vai ter novo Sorte Royale, vai ter muita coisa pra gente tá aproveitando. Então se a gente vir aqui no Ouro Royale a gente consegue ver que faltam nove dias pra essa atualização chegar. Nove dias vai dar mais ou menos aí do dia 13, dia 12 desse mês, provavelmente na transição do dia 12 ao dia 13. E com isso a gente vai ter aí o novo Ouro Royale, que a gente já tem algumas teorias de qual vai ser o próximo. E a gente também tem um próximo Diamante Royale confirmado, que é o diamante do Valentine's Day, né? Que seria o equivalente ao dia dos namorados aqui, que só chega mais ou menos em junho, a data no Brasil, mas lá é bem antes, é agora em fevereiro. Então vai ter muita novidade aí relacionada a esse grande evento. Vamos começar aí mostrando um pouco da atualização, que vai chegar aí com o tema Apocalipse, que é o tema também do novo passe, que já tem no canal inclusive. Esse aí é um dos itens, que é a pilha de lixo radioativo, vai ser um token de lobby, que a gente vai estar podendo utilizar no evento. O evento radioativo, que vai chegar junto com o passe, provavelmente vai ser depois do evento de os namorados. A gente vai ter ainda um evento de os namorados, e depois dele a gente vai ter aí esse grande evento radioativo, que eu vou mostrar pra vocês as principais skins. Lembrando que todos os créditos aí do vídeo estão na descrição de todo mundo que aparecer aqui nesse vídeo. Mas vamos continuar aí com as novidades, eu vou estar mostrando pra vocês a tela de carregamento, que tá aparecendo aí. E nela tem duas skins que vão ser do passe, e duas skins que vão ser muito provavelmente diamante royale. As do passe são as que estão nas extremidades, tanto da direita quanto nas esquerda. E as do meio provavelmente vão ser aí, como eu comentei, ou um web-evento, ou um diamante royale. Junto com esse evento a gente vai ter o evento do dia dos namorados, provavelmente seja até antes do dia dos namorados, que vai ter muita novidade também. Ano passado a gente teve aquele evento que teve aquela loja onde a gente podia comprar a skin da Bela e da Fera, teve a polêmica da chegada do gatinho, e também a polêmica daquela tela de carregamento que a galera falou que tava muito afeminada. Porém nessa aí a gente vai ter algumas skins novas, bem interessantes. E todo mundo tá dizendo aí que o próximo Royale é a última skin aqui da esquerda, esse dupla de pacotes aí. Antigamente sempre era uma dupla, né, porque a gente tava vendo uma na loja de tokens e outra no Ouro Royale. Só que o último Ouro Royale veio só o Ouro Royale, não veio skin na loja de tokens, então a gente já pode considerar uma skin solo nos arquivos do jogo como o próximo Ouro Royale. E por isso eu quero mostrar outra skin aqui que também tá sendo muito comentada como o próximo Ouro Royale, que é essa skin de terno. Essa skin, se eu não me engano, o nome dela é skin elegante, ela não tem versão aí feminina, ela é skin solo. E tem também aquela skin feminina lá em cima que vocês tão vendo, lá no canto do lado da skin vermelha, que possa ser aí o próximo Ouro Royale. Não tem confirmação se ele vai ser feminino ou masculino, mas tem uma alta chance de ser aí um personagem feminino, já que o último foi o masculino e que a galera não curtiu muito. Então provavelmente eles vão tentar trazer alguma coisa melhor pra tentar dar um equilibrado. Comenta aí qual dessas skins você acha que vai ser o próximo Ouro Royale. A gente também tem outro token de lobby, que é o Urso de Amor. Esse vai estar chegando no evento dos Dias dos Namorados, junto com o Social Ouro Royale duplo que eu vou estar mostrando pra vocês logo mais. E eu achei bem maneiro esse tokenzinho, e vai dar pra estar farmando aí uns diamantes enquanto você pega ele no lobby. Esse evento deve estar chegando já nas próximas semanas, junto com a atualização, e o Social Ouro Royale duplo que eu vou estar mostrando também aqui pra vocês. Eu curti bastante as skins dos Dias dos Namorados, e eu acho que elas vão dar e vão agradar bastante o público. São essas skins que estão aparecendo aí de fundo pra vocês, com animaçãozinha e tudo. São skins diferenciadas, skins que eu curti bastante, e eu quero que você comente se você gostou ou não. Esse vai ser o Social Ouro duplo, que vai estar chegando na atualização, especial aí de Dias dos Namorados ou Valentine's Day. Chame como quiser. E eu curti bastante, e vai estar trazendo aí uma animação maior pros jogadores. A gente ainda não acabou com as novidades, eu quero comentar aqui com vocês também, sobre uma última novidade, que vai estar chegando juntamente com as outras nos próximos dias. Tem muita coisa pra chegar na verdade, e eu acho que a atualização aí vai trazer bastante conteúdo. Então pra finalizar, a gente tem aí todos os itens da próxima temporada das ranqueadas. Tanto os banners, quanto as fotos de perfil, e também a camisa da mestre. Mais pra frente eu falo sobre datas do fim da temporada, e mostro com mais detalhes esses itens pra vocês. Mas se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo, Batata12, que eu vou te dar um salve especial, e deixa o like. É nóis, valeu! Valeu!